Mesa Brasil, enquanto uma rede de banco de alimentos, que promove o combate à fome e ao desperdício de alimentos, se preocupa com esse retorno do Brasil ao mapa da fome, intensificando suas ações, buscando novas parcerias, novos doadores de alimentos, para que a gente possa doar a pessoas que estão passando por dificuldades, estão em situação de vulnerabilidade social. O Mesa Brasil, para nós, tem sido fundamental, uma peça fundamental entrou na nossa vida, na nossa instituição, no momento mais difícil. Quando nós abrimos essa instituição, o Universo Sem Fome, encontramos uma porta aberta, essa parceria com o Mesa Brasil, que somou muito, tem somado, e somos gratos, porque através do Mesa Brasil, nós conseguimos atingir cerca de 250 famílias, dentro do nosso projeto, e é fundamental, muito importante esse apoio que nós recebemos do Mesa Brasil. A instituição Universo Sem Fome nasceu há quase cinco anos, né? E foi de... do amor, né? Da gente sentir realmente a dor das pessoas passando necessidade. Dentro do Universo Sem Fome, a gente tem um projeto chamado Sopão Cru, que a gente dá o Sopão Cru. A gente dá as frutas e verduras para ele produzir, né? Saladas e sopas, e às vezes chega lá e não tem nem o gás. E aí a gente também arca, e a gente vai ajudando, né? E com o apoio do Mesa Brasil fica muito mais fácil. Nossa, quando a Mesa Brasil manda mensagem, eu fico tão feliz, assim, radiante, porque eu mexo com criança, e cada dia, tia, tô com fome, tia, tô com fome, e eu vejo, nossa, a Mesa Brasil vai atender várias crianças, e tem atendido, assim, com vários alimentos, orgute. E para uma criança, eu vejo, assim, que um orgute tem gente que nunca tomou, tem crianças que nunca tomou um orgute simples, que a gente comprou no supermercado. E a Mesa Brasil tem atendido, assim, cada dia mais, o SESP também. O Mesa Brasil, ele tem mais de 400 entidades sociais cadastradas, e muitas, milhares, né, de pessoas são atendidas diariamente com as doações que nós repassamos às entidades sociais. Então é um trabalho aí grandioso, né, numa proporção grande, que não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil, o programa faz essa ação de ajudar essas pessoas. A Casa de Acolhida Santo Tomás é uma entidade filial da Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, e aqui, especificamente, a gente presta um serviço principal de servir a alimentação à população em situação de rua. Hoje a gente atende uma média de 150 pessoas. A Mesa Brasil tem auxiliado muito para nós, de várias formas. Agora a gente também está aguardando um curso oferecido pela Mesa Brasil, né, na parte da gestão, e isso tem facilitado muito, tem sido um grande parceiro no nosso trabalho. Para mim, para os demais, né, que frequentam a casa, pegar essa família aqui é muito importante, é fundamental. Qualquer pessoa, né, que quiser participar do Mesa, que quiser ser um doador, é bem-vindo. A gente aceita doações de alimentos, aceita doações de produtos de limpeza, vestuário. Não precisa ser só uma empresa, né? Todos podem vir participar dessa rede de solidariedade com a gente e ajudar com o muito ou com o pouco que tem alguém que está precisando. E aí E aí E aí Tchau, tchau.